Oi, pessoas lindas do meu coração! Hoje eu tô aqui pra tirar uma dúvida bem rápida. Tem muita gente que me pergunta assim, ó. Alexandre, Alarcão, qual é a diferença de pão de ló para uma massa de bolo? Gente, muito fácil. Vamos lá, então. Pão de ló, ele é feito com o quê? Somente três ingredientes. Açúcar, farinha de trigo e ovos. Tem algumas pessoas que colocam a essência de baunilha, mas eu quero dar uma dica importante. Se você bater o açúcar junto com os ovos bastante, que aí vai dar aquele volumão, esse cheirinho dos ovos não vai ficar na massa. E aí você nem precisa colocar a essência de baunilha. Combinado assim? Bacana. E o pão de ló, como ele é uma massa muito leve, você bateu muito os ovos e o açúcar, então eu não posso bater a farinha de trigo na batedeira. Você tem que pegar assim, olha, o fouet, tipo esse aqui, ó. O fouet, que é esse batedor de arame, tem maiores, tá, pessoal? E misturando o trigo aos poucos, esse trigo peneirado. Ah, você deve estar perguntando aí, eu esqueci do fermento? Claro que não. Pão de ló não precisa de fermento. Como tem essa massa esponjosa, que é os ovos junto com o açúcar, gente, ele vai crescer por si mesmo. Olha que bacana, você também pode fazer pão de ló de chocolate. Eu vou deixar a receita, calma. Não a receita, mas eu vou deixar um vídeo que eu fiz só de pão de ló aqui, ó. Na descrição, tá bom? Acabou de ver esse vídeo, vai ali, clica e assiste o vídeo, se você ainda não assistiu. Agora, vamos fazer o seguinte, gente. O pão de ló, pra ficar uma coisa bem mais clara, é somente para tortas, tá ok? Para coberturas leves, tipo chantilly, marshmallow, merengue. Não recebe pasta americana e não seria legal colocar glaça e mármore por cima, porque é uma massa muito levinha. A não ser que eu esteja fazendo uma massa de pão de ló estabilizada. Tem gente que coloca emulsificante na massa. O emulsificante, pessoal, ele dá bastante volume. Só que também tem uma dosagem exata. Se eu puser muito emulsificante na massa, sabe o que vai acontecer? A massa vai dar volume, ela pode ficar muito quebradiça, não vai ficar estabilizada. E outra, dependendo da marca do emulsificante, vai dar um gosto meio chato, tá bom? Eu gosto muito de usar o emulsificante da Selecta, tá ok? Selecta é um emulsificante muito bom. Então eu vou deixar aqui, ó, esse emulsificante aqui da marca Selecta, ele é bacana. E, gente, geralmente assim, pão de ló de seis ovos, um exemplo. Coloca uma colher de sobremesa, colher de sopa medida, tá? Essas colheres medida, colher de sobremesa, na verdade, de emulsificante, nada mais além do que isso. Tá bom? Combinado assim, então pão de ló é uma massa leve, porque só recebe ovo, farinha de trigo e açúcar. Massa de bolo não, gente. Massa de bolo já é uma massa com manteiga, já leva fermento e leite. Pode também levar suco. Aí essa massa já fica bem mais estabilizada pra poder receber pasta americana e glacê mármore. Existem muitas, muitas confeitarias que acabam querendo diblar o clientela. É, querendo diblar o cliente. Ao invés de fazer pão de ló para as tortas, colocam as tortas com massa de bolo. Não está errado, ok? Mas o ideal é que o pão de ló seja uma massa para tortas, porque é aquela massa que vai dar vontade de você comer mais, você vai sentir muito mais o recheio, a cobertura. O bolo não. O bolo é para a festa de aniversário. Combinado assim? Então tá bom. Espero ter esclarecido aí as suas dúvidas. Deixa comentário aqui embaixo se ficou alguma dúvida aí pendente. Na medida possível, eu tô respondendo. Um beijo, gente. Se não é inscrito, poxa, se inscreve agora no canal. Beijo no coração. Até o próximo. Tchau.